Olá, muito boa noite a todos, muito boa noite a todos os nossos adeptos, a todos os adeptos também do Football Manager, que sei que estarão aqui presentes hoje, tivemos algum feedback em relação a isso. Antes de tudo, dizer-vos que é um prazer ter aqui o Carlos, que para nós é de uma estima e de um valor gigante conseguirmos partilhar experiência, partilhar ideias com alguém que já está ligado a este meio há algum tempo, trazer-nos também experiências diferentes e se calhar no caso muitos, como no meu caso, começaram a ligar-se ao Football Manager e antes ao Championship Manager em 2000 e troca o passo, há muitos anos atrás e foi por aí que foram criando o bichinho e estando ligado e conectado ao mundo esportivo. Como eu, foi a partir daí que me fui lançando, foi a partir daí que ganhei o bichinho para a observação, para o scout e para o sistema de treino também, para o processo, perceber algumas coisas, aprofundar e foi a partir daí que me despertou alguma curiosidade. Carlos, muito obrigado pela tua presença e só passar-te a palavra antes de começarmos isto a sério. Primeiro de tudo, obrigado nós também, enquanto comunidade, por esta oportunidade de partilhar um bocadinho mais sobre este jogo que tanto nos diz. É para agradecer uma vez mais também pelo interesse que vocês têm em partilhar sobre como é feito a base de dados, tudo o que é trabalhado por detrás, toda a equipa que está por detrás, porque muito do trabalho realmente é feito graças a uma imensidão de pessoas que temos a trabalhar connosco, afincadamente, em meses que supostamente seria do verão de passar o tempo noutros locais e que passam connosco também algumas horas, algumas dezenas horas a editar, a aprimorar a base de dados de um jogo que tanto nos diz. Espero que vocês gostem também de ouvir um bocadinho mais sobre aquilo que nós temos para dizer e para desvendar um bocadinho sobre o trabalho que é feito. Olha, Carlos, falava há uns tempos aqui com outro convidado, o José Bote, e dizia-lhe que achava que a comunidade do scouting devia ser um bocadinho mais aberta, porque isto há informações para a malta que está a começar, que nem sempre é fácil de adquirir. Para nós aqui no blog temos esta filosofia e é trocar ideias, é cometer erros, perceber como é que as coisas funcionam e é assim que crescemos. A partir daí, pedia-te agora que nos fizesses uma breve apresentação tua e que pudesses a conhecer aqui a malta que segue o jogo, mas que se calhar não conhece bem quem é que está por trás aqui da liga são em Portugal. Claro que sim. Então é o seguinte, eu comecei como qualquer um que neste momento colabora com um futebol-manager, que foi eu sempre, primeiro, uma grande futebol, desde miúdo, que via imensos jogos de futebol, passava tardes inteiras a ver, seja a Premier League, seja a Liga Portuguesa, seja o que eu adorava jogar futebol, adorava ver futebol. E o futebol-manager e o championship manager era sempre uma grande companhia que tinha. Gostava muito de passar um bocadinho pela pele do treinador, tentar fazer também as minhas contratações, passar um bocadinho assim por esta pele de estarmos lá dentro do campo. Foi a partir daí que começou a crescer este bichinho pela observação, pelo próprio jogo e cada vez mais esta paixão pela futebol. Até que, em 2010, eu fazia edições para mim, em termos de base de dados, para aprimorar coisas que eu achava que não estavam tão adequadas, resolvi um bocadinho, atacar um bocadinho a base de dados, como ela seria feita, neste caso que era com o José Cheira, tentar perceber um bocadinho mais sobre isso, como vocês estão a fazer, para ver se podia ser uma mais-valia. E assim percebi, tive feedback positivo. Portanto, sendo eu um adepto de futebol e que estava naquele momento, há pequenos passos sobre scouting, que, como é lógico, não era muito jovem e ainda não sabia bem de o que é que se tratava, foi a primeira porta de entrada para poder exponenciar um bocadinho aquilo que eu estava a saber. E assim foi. Eu simplesmente uma pessoa completamente banal, um fan normal de futebol, que não tinha qualquer backdoor, seja do que fosse, era simplesmente um jovem que gostava muito de futebol e queria saber um bocadinho mais sobre isso. Foi assim que eu comecei a entrar no scouting e começar a base de jogo, em 2010. E a partir daí, foi fechando, em termos de organização, mas vamos falar um bocadinho mais disso à frente. Mas, acima de tudo, a ideia que quero reter é que qualquer um pode entrar e pode fazer um bocadinho mais por esta área. Basta começar com passinhos pequeninos. Não é preciso entrar logo num clube grande, não é preciso estar logo a fazer a observação para algum clube. Basta estes passinhos pequeninos, depois as coisas naturalmente acabam por acontecer. Olha, Carlos, falaste-nos já aqui um bocadinho sobre este processo e vamos seguir em frente já, então, já nos falaste como é que acabas por chegar aqui ao cargo. Aliás, como é que acabas por te interessar sobre isto? Não sei se queres contar melhor como é que é a história em que chegaste ao cargo que ocupas neste momento. E contar-nos também como é que é o processo de seleção, como é que as coisas funcionam para quem quer pertencer à equipa. Sei que neste momento, até coincido bem, acho que abriram um processo de entrevistas e de seleção também para a equipa. Portanto, acho que pode ser interessante e também para ti pode ser interessante esse aspecto. Claro que sim. Primeiro de tudo, para estar na posição em que estou neste momento, comecei como simples assistente de pesquisa. Na altura que eu queria começar a ajudar a base de dados, tentei procurar uma forma de contactar o José Xeira. Na altura não era fácil, não tínhamos tanta plataforma de comunicação como agora, como é lógico, mas consegui chegar à fala com ele e comecei simplesmente a mandar e-mails com correções. Portanto, continuava a mandar e-mails com correções, seja de atributos, seja de colocação de jogadores, que eu achava por bem alterar. Até que em 2012 senti que podia dar um bocadinho mais à base de editar diretamente clubes e questionei qual era a possibilidade de o fazer. Uma vez mais, ele aceitou, contou de bom grado e comecei a editar diretamente a base de dados. Como assistente de pesquisa, uma vez mais. Simplesmente a ajudar, queria fazer crescer a base de dados num jogo que eu tanto gostava. Simplesmente queria ajudar a melhorar. Até que em 2015, com ele é scout profissional, naquela data era do Futebol Clube de Porto, ele estava completamente atilhado de trabalho. Ele não conseguia virar-se para a base de dados da forma que ela merece, digamos assim. Não conseguia dedicar o tempo que ela merecia e ele sabia disso. E eu queria convidar a mim e ao Bruno Luís, que é o meu colega e também responsável em Portugal, para liderarmos este projeto. Para podermos assim dar mais valor, acrescentar mais valor à base de dados. Foi desta forma que nós chegámos à posição que estávamos. Portanto, começámos de forma completamente normal a reportar erros, a comunicar com o Ed Researcher, para o que queríamos fazer e depois naturalmente existiu a oportunidade e ela surgiu e nós aceitámos. E assim continuámos até hoje. Depois, para nós conseguimos ter uma equipa de pesquisa conosco. Neste momento temos as candidaturas abertas no nosso website, fmportugal.net. Qualquer pessoa pode se inscrever, qualquer pessoa pode ler as condições e se aceitar, esteja à vontade. Nós estamos com as candidaturas abertas até o final de maio. Basicamente, nós dividimos a equipa de pesquisa em duas, em duas partes. Temos um sistema de pesquisa específico em que trata de uma equipa em particular. É uma, por norma, é uma pessoa que já segue esse clube, até precisamos desse conhecimento prévio da época passada e trata de toda a gestão do plantel, toda a gestão de staff técnico, toda a gestão de atributos. Tem de garantir que aquela equipa, decentemente, e não há melhor pessoa para atualizar uma determinada equipa, que não a pessoa que vemos, e muitas das vezes a pessoa que já tem aquele clube desde pequeno, no coração, digamos assim. Portanto, essas são as pessoas que nós um bocadinho procurámos para assistente de pesquisa de clube. Depois há as outras pessoas que simplesmente, como nós começámos no início, em que apenas gostam é de melhorar a base de dados, fazer a gestão de planteiros, trabalhar em base de dados, trabalhar com dados. E aí, essas pessoas podem se enquadrar em assistente de pesquisa geral, em que simplesmente está com o ZUF, de uma assistência de futebol, uma primeira divisão distrital, ou trata de uma série do Campeonato de Portugal, e faz a gestão de entradas e saídas, e cria staff, cria jogadores, etc., e faz a gestão dos plantéis, para garantir que não trata de atributos, não faz a observação, mas auxilia a base de dados de outra forma, e de uma forma que nos é dado de imenso jeito que necessitámos, porque nós não conseguimos ter muita gente a cobrir clubes. Portanto, se não fossem estas pessoas, tal como nós, faz a observação, nós fazemos a observação e fazemos esse trabalho geral. Mas se não fossem aquelas pessoas também que nos ajudassem no trabalho geral, na gestão de plantéis, o trabalho que as pessoas também nos ajuda imenso. E por causa dessa situação que nós dividimos em dois, os assistentes de pesquisa. Portanto, como venho, qualquer pessoa nos pode ajudar. Tanto a pessoa que está mais direcionada para o scouting, como aquela que está mais direcionada em termos de faixão pelo jogo ou pela gestão de dados. Carlos, isto é como o meio em que eu estou inserido. E para que as pessoas percebam, apesar de trabalhar espaços fortes e interativos, não é por aí que ganhas uma fortuna. É mais pelo gosto, como é qualquer coisa de quem anda no meio do scouting. É o gosto pela pesquisa, é o gosto pelo perceber melhor os atributos, é o gosto por dados e pelas bases. Acho que isso é mais importante. Temos aqui já algumas perguntas. Antes de passar às perguntas, que já são algumas, vou-te pedir para nos descreveres melhor como é que funciona o teu trabalho, como é que funciona a gestão daquilo que eu chamei um departamento de scouting virtual. Então é o seguinte, em termos de observação em si, em termos da organização da observação, é total liberdade para os assistentes de pesquisa de clube. Em relação a eles, nós não pedimos nada mais que apenas seguir a equipa de forma natural para garantir que a equipa está atualizada. Depois, em relação ao trabalho mais específico que eu e o Bruno fazemos, em termos de observação, que é mais amplo, nós definimos, vemos mediante aquilo que nos convém, em termos de observação tanto no terreno como por vídeo e consoante as necessidades a base de dados, clubes menos observados, competições menos observadas, tentámos direcionar um bocadinho os jogos que observámos para esses, pronto, canalizámos para esses jogos. Uma vez que temos uma imensidão de jogadores para observar, claro, é muito complicado cobrirmos a Primeira Liga, a Segunda Liga, a Campeonato de Portugal, temos o 23, já sabemos que é humanamente impossível duas pessoas cobrirem de forma tão ampla isto. Portanto, aquilo que nós melhor fazemos é canalizámos na medida do possível, os jogos que observámos para as imagens são de, pronto, ser traçadas em termos de atributos, para tentar aos poucos ir cobrindo e ir aumentando o raio de ação da base de dados. Temos esta liberdade de trabalho porque a base de dados assim a obriga, porque é muitos clubes diferentes, são muitas competições, agora com os 23 acrescentaste mais o nosso dezembro de dias, por exemplo, vamos fazer a observação, por isso vamos observar um conjunto de necessidades, conjunto daquilo que nos dá jeito, que é na nossa área de residência, em termos de observação ao vivo, vamos ir indo do fim de semana a fim de semana e conjunto daquilo que a base de dados, entre aspas, nos dá feedback. Olha Carlos, e já também por ter aqui um bocadinho a ver, o Hugo Santos pergunta na língua de Camões, como se designa um regulador de scouting? Um regulador de scouting? Eu sou-te sincero, essa não tinha ouvido ainda. Epá, este para mim é um termo completamente novo. Regulador de scouting. Honestamente, em Língua de Camões, eu tenho também de traduzir um bocadinho isso para uma linguagem que seja mais universal, porque visto dessa forma fica complicado, mas o que ele quer dizer com isso? Deixamos aqui o feedback para uma melhor clarificação do termo, para podermos responder aqui ao Hugo Santos. Aqui temos uma pergunta antes, mas vou deixar porque, entretanto, isto vai aqui de encontro já ao avião. e passo à próxima pergunta, que diz por que fases passam o atleta até se chegar à avaliação final? Isto é, desde o momento em que é observado até a informação chegar a ti ou chegar a ti de várias formas? A informação só nos consegue chegar de duas formas, até nós, que é ou através dos nossos assistentes de pesquisa, em que estão a observar as equipas, normalmente, e que nos vão falar dos jogadores que possam despontar e mesmo os jogadores que eles já observam das equipas deles, mas principalmente os jogadores que vão vendo do adversário e tudo mais. Portanto, a informação cheia-nos através desse lado e do outro lado possível é através da nossa observação natural. E claro, a comunidade ajuda sempre em certa parte, principalmente em escalões mais jovens, quando referem jogadores que possam estar a despontar de forma clara nos escalões de formação, porque nós não conseguimos cobrir tão a fundo os constações de formação, terá-nos os três graus. A comunidade ajuda nessa parte e nós, conforme a nossa disponibilidade, vamos observando e vamos então triar um bocadinho essa informação. E depois, por parte dos assistentes de pesquisa, chegamos a informação da parte deles, nós tentamos também triar, tentar perceber de que se trata realmente os jogadores que eles nos falam e vamos observando e vamos tentar traçar atributos mediante essas informações que nos vão chegando. mas principalmente é com base nas observações que nós fazemos, que não temos muitas outras formas. Carlos, pergunto-te aqui, antes de passar aqui uma pergunta que está também, que é interessante. Como é que é aquela questão de relatórios, não relatórios, escrito, não escrito, passa por várias fases, não passa, como é que chega mesmo até à fonte, até a vocês? em termos de relatórios de jogadores, em termos de como traçamos atributos no jogo, é isso que te referes? Sim, sim. Ou seja, os relatórios de cada atleta, ou se é que há, porque se calhar só tem de alguns e outros é mais por passar a palavra, mas se calhar de alguns, não sei se tem algum formato de ficha de relatório ou qualquer coisa. Não, nós no Football Manager não traçamos tanto, não fazemos relatórios como se fazem em departamentos de scouting, seja clubes, seja agências. Cada scout, neste caso, eu e o Bruno e os nossos colegas que observam clubes em específico, tiram as notas como normal, quando observas um jogador, e depois tens na própria base de dados passar tudo aquilo que tu retratas no jogador em números, conseguir traduzir em números aquilo que tu vês no jogador. E é aí que está uma parte da complexidade e por isso é que nós temos imensa gente a querer entrar para a equipa de pesquisa, mas muitas delas revelam essa dificuldade, que é conseguir traduzir em números determinados comportamentos e determinadas ações do jogador, porque não é fácil conseguir fazer isso porque o próprio FM também tens de pesar bem nos atributos. Tu não consegues colocar o mesmo jogador rápido que existe no Campeonato de Portugal e na Primeira Liga, tu não vais colocar com o mesmo atributo porque o próprio base de dados não te permite isso. Tens de saber muito bem pesar todas as características envolventes do jogador e conseguir traduzir isso no jogo. E tudo isto, traduzir palavras em números, é complexo e acima de tudo tens de ter experiência em termos de inserção de dados e inserção de atributos no jogo. E tens de o fazer regularmente e acima de tudo se tu for jogador de FM isso ajuda-te porque tu vais tendo inconscientemente noção dos atributos que são lá inseridos e que tu conheces a realidade determinada dos jogadores tu vais percebendo inconscientemente que estás a aprender a inserir atributos no FM. Mas aquelas pessoas que não jogam FM ou que pouco jogam e que só conhecem e querem entrar para a equipa não são mais dificuldades porque ter de passar palavras em números não é fácil porque tu tens aqui vários níveis tens primeira liga sub-23 campeonato de Portugal distrital e tu não consegues um jogador que seja muito bom a finalizar no campeonato de Portugal tu não vais retratá-lo da mesma forma como retratarias numa segunda liga em números no FM não podes e é isso que muitas vezes revela alguma complexidade para as pessoas novas que nos trazem portanto é desta forma que nós transcrevemos tudo através de números que temos de passar nunca em relatórios de texto nada que se pareça texto só mesmo aquelas notas que nós tiramos durante o jogo normal para passarmos a conhecer o jogador depois chegas a casa sentas no computador e na base de dados tens de esquecer as palavras todas tens de conseguir passar tudo o que tu queres dizer em números e aí que está alguma da complexidade do jogo ou seja Carlos só para percebermos aqui um bocadinho melhor porque tu daquilo que fomos falando antes deste direto dizias-me que este processo é um bocado complexo que se calhar mais complexo do que as pessoas pensam então quando vamos meter aqui um exercício quando entra alguém novo para a equipa quais é que são as tuas indicações para esse tipo de elementos ou seja se tens algum feedback orientador para a forma como eles devem proceder e mesmo na análise de jogos e tudo mais ou se vai partir mesmo da experiência deles em termos em termos de trabalho com a base de dados e nisso que referes de conseguir traduzir em números e tudo mais conseguir trabalhar na base de dados através do conhecimento deles eles têm acesso a tutoriais nós temos tutoriais de trabalho temos números indicativos porque são sempre indicativos porque eles é que conhecem os jogadores daquele clube por norma se nós estamos a solicitar o acessão de pesquisa é porque nós não temos conhecimento suficiente daquela equipa por essa razão é que não temos a questão de pesquisa por exemplo de uma primeira liga que nós não necessitamos e por isso mesmo é que nós oferecemos tutoriais e indicações de como passar a números aquilo que eles veem do jogador mas são sempre indicações depende sempre da pessoa que está do outro lado conseguir interpretar da melhor forma a base de dados de jogo é isso que difere muito de pessoa para pessoa porque tu não consegues inserir na cabeça no curto espaço de tempo aquilo que ele tem de diferenciar em como colocar um jogador na segunda liga que não é demasiado bom para a segunda liga como é que ele consegue diferenciar isso só com a experiência só com a capacidade dele de trabalho e de ler porque são tutoriais são tutoriais extensos obrigatoriamente porque temos de abordar imensas coisas diferentes e isso nós não conseguimos passar de outra forma a não ser um apoio de 4 horas por dia como é lógico qualquer dúvida que eles tenham nós estamos sempre a tentar ajudar temos tutoriais de apoio temos números indicativos entre que espaços de números é que por norma eles podem trabalhar mas tudo isso depende porque vão aparecer surpresas na segunda liga na primeira liga no campeonato de Portugal na terceira liga surpresas e por ver se tem de fugir daqueles trâmites mas acima de tudo nós tentamos oferecer algum trabalho de base mas depois o resto o entendimento do trabalho em si só vai depender da pessoa final mas o trabalho nós damos mas depois o aprimorar do trabalho só depende deles porque são eles que vão ser habituados nós não conseguimos passar a experiência isso é algo que se adquire Olha vou-te colocar aqui três perguntas em relação ao que estavas aí a dizer e estas pessoais isto daquilo que eu fui dependendo e também para dar aqui uma ajuda a primeira sobre o impacto da malta que chega nova eu já passei por essa experiência no Scalp quando chegas a um departamento novo estás sempre à espera de um formato físico ou seja de uma folha qualquer onde tu possas escrever qualquer coisa e se calhar no vosso caso é a tal base de dados a que te referes que tomam as notas e escrevem ali isto também para darmos a perceber aqui um bocadinho o contexto porque de resto como num departamento de Scouting e eu falo mais ao nível da formação que é onde há mais espaço para entrar novos observadores é um bocadinho pela experiência é como tu dizes isto se a pessoa não conhecer se a pessoa não tiver algum tipo de ligação e neste caso no vosso caso mais ao jogo vai passar mais dificuldades e depois revela também a capacidade de cada um isto era o primeiro ponto o segundo ponto falava sobre sobre os exemplos que recebiam dos tutoriais podes nos dar aqui alguns exemplos como é que são as variáveis entre os números por exemplo claro que sim em termos de enquanto a primeira questão a questão do impacto que a equipa é assim o primeiro impacto é exatamente o que tu dizes principalmente aquelas pessoas que querem entrar um bocadinho pelo gosto do Scouting sentem logo essa diferença de conseguir como é que eles vão conseguir passar por números ou aquilo que estão a ver esse é logo o primeiro impacto que têm e a primeira dificuldade que aparece quanto a isso nós explicamos sempre intensamente do que se trata as formas que eles podem ter para contornar esse tipo de dificuldades mas não há muito o que precisamos fazer as pessoas que já conhecem a base de dados do jogo não têm tanta dificuldade em interpretar isso porque já estão habituados já estavam à espera que fosse algo do género agora todas as pessoas que entrem na equipa com o intuito futuro de Scouting automaticamente tem de ser tem de se interiorizar um bocadinho do que é o jogo da mesma forma quando tu entres numa equipa seja de formação ou sénior em que tu tens de procurar perceber primeiro como é que a equipa joga para procurar os jogadores para lá da mesma forma tens de fazer o mesmo para a base de dados de um jogo tens de perceber como é que é a mecânica de jogo como é que a base de dados funciona e eles podem fazer isso tanto através de jogar o jogo como através do próprio editor que é público isto acaba não sei se concordas mas acaba por ser um bom exercício mesmo para quem quer ser scout na vida real porque tens de ganhar experiência como em tudo se não conheces a realidade que vais enfrentar podes estar a observar um melhor jogador do mundo e não saber se ele cabe ali sendo o melhor jogador do mundo vai caber de certeza tens de conhecer o contexto exatamente se não conheces o contexto não consegues fazer um trabalho decente pelo menos e é um bocadinho isso que nós tentamos encurtir nas pessoas novas é que tem de conhecer o jogo tem de explorar entre aspas tentativa e erro tentar aprender mas tenta acima de tudo porque há muita gente que simplesmente não quer não quer aprender acaba por à primeira dificuldade quebrar completamente e desistir isso é um erro isso é um erro mas é um erro em tudo na vida até a primeira adversidade porque caso contrário muitos de nós não estavam a fazer vida de scout nem sequer e por isso é que temos de tentar motivar as pessoas formas diferentes de tentar ver o problema e assim conseguir mudar alguma coisa aquilo que elas pensam em relação a um exemplo de como nós exemplificamos os valores os jogadores todos além de atributos têm de ter capacidades tanto de potencial como de atual e nós definimos por divisão e uma vez mais e isto é tudo traços gerais há exceções como é lógico há jogadores que são muito melhores para aquela divisão do que os nossos trâmites mas para ter uma indicação que nós temos na distrital por norma um jogador que por exemplo é uma estrela na equipa pode ter de x atual até x num campeonato de Portugal um jogador que é reserva pode ter determinada capacidade até outro número por exemplo vou dizer aqui um exemplo completamente a sorte uma reserva um jogador que é reserva numa equipe luta pela permanência pode ter no campeonato de Portugal pode ter entre 40 a 55 de capacidade atual já um jogador reserva numa equipa que luta pela promoção no campeonato de Portugal pode ter de 60 a 75 de capacidade atual e há um bocadinho através deste tipo de diferenciação que nós oferecemos equipas que lutam pela promoção elitas que lutam pela manutenção esse tipo de características diferentes em cada equipa é assim que nós tentamos diferenciar os valores em cada divisão e fazer com que as pessoas entendam como é que vão diferenciar e como é que iam de pesar os atributos porque quanto menos capacidade tiver o jogador menos atributos altos eles podem ter e é assim desta forma que nós conseguimos dar algumas ferramentas para as pessoas perceberem como é que iam de diferenciar os jogadores e os níveis olha vou ter-te aqui duas questões uma do que falaste também que era a terceira questão e entretanto surge uma outra aqui a terceira questão era quando falavas aí da questão da experiência de cada pessoa que trabalha na vossa equipa imaginando que surge um valor estapafúrido um valor de um atleta do CP por exemplo fora do comum vocês têm alguém a gerir essas questões? ou passa a ideia por ti? tu referes a alguém inserir indevidamente o valor ou é de facto um jogador fora do normal não me estou a referir a um caso de Tom Madeira ou qualquer coisa assim do género estou mesmo a referir a pessoa observar achar que tem ali um craque pronto e até pode ser mas nesse caso quem é que tem essa supervisão dentro da vossa equipa passa por ti ou não há? a supervisão é sempre feita por mim e pelo Bruno casos assim que esteja um valor que seja um jogador fora do comum nós tentámos pelo menos fazer-me alguma observação alguma triagem seja por triagem via vídeo caso possa caso exista ou via terreno caso seja possível caso seja perto da nossa zona de residência seja por conhecimentos que temos nos clubes tentar perceber se de facto é realmente assim se não é tentámos fazer esse tipo de triagem para garantir que de facto pronto que de facto é aquilo que nos dizem mas também uma coisa é verdade que é as pessoas quanto mais tempo vão estar connosco mais confiança nós temos nelas portanto uma pessoa que já esteja connosco há dois ou três anos nós não vamos duvidar daquilo que ela nos diz porque de facto isto é a base da confiança qualquer trabalho qualquer equipa funciona à base da confiança e é a realidade não pode supervisar supervisionar tudo o que a tua equipa faz porque isso é não é uma equipa neste momento muito dificilmente haveria um caso de tomadeira sim honestamente era mesmo muito complicado porque mesmo a própria Spot Interactive desenvolveu ferramentas que nos permitem tratar atempadamente esse tipo de situações em 2017 aconteceu-nos uma pessoa que nos criou um mini tomadeira mas era mais impotencial digamos assim e nós facilmente detectámos graças às ferramentas que temos na base de dados por isso em termos de tomadeira isso não seria possível ou muito dificilmente seria possível olha temos aqui uma questão que eu acho que é interessante e que tem um bocadinho a ver com o que estávamos a falar o João Fonseca pergunta se não acha que jogadores do CNS segunda liga e alguns jogadores da primeira liga portuguesa estão cujos atributos exagerados no jogo com a realidade que observamos e diz que pode dar alguns exemplos se assim quiseres é assim em termos de em termos daquilo que é atributos de comparação para a realidade estou de scout sem ter noção que é é tudo tudo o que nós observamos é completamente subjetivo portanto aquilo que eu observo enquanto scout não é obrigatoriamente aquilo que tu sentes enquanto scout relativamente ao mesmo jogador eu posso sentir que aquele jogador merece um 14 a passe e tu achares que 14 é absurdo que ele só merece um 11 ok tudo isto depois de tantas circunstâncias que é a experiência que temos em termos de base de dados e comparação mental com outros jogadores é a própria comparação entre várias divisões com outros países com a própria observação que nós fazemos porque quero realçar aqui um ponto que acaba por ser um bocadinho não é o contexto ideal mas tem de ter noção que não há que não há possibilidade de o fazer de uma melhor forma que é idealmente cada jogador deveria ser visto 3, 4, 5 vezes para teres uma opinião concreta e em vários contextos esta opinião em que tu possas garantir 90% a fiabilidade daquilo que nós estamos a transcrever ok isto era o contexto ideal só que nós não conseguimos fazer esse acompanhamento 3, 4, 5 jogos uma razão muito simples nós temos primeira liga temos segunda liga para cobrir temos sub-53 temos sub-19 dos grandes temos campeonato de Portugal tu não consegues cobrir tantos jogadores e ao mesmo tempo cobrir tantas vezes os mesmos jogadores portanto eu não escondo que possa haver jogadores que possam ter atributos se calhar algo entre aspas exagerados para a realidade ok eu não escondo isso porque é perfeitamente possível é natural numa base com mais de 25 mil jogadores ok é completamente natural no entanto realce que tudo isto é subjetivo portanto podem considerar que determinados atributos estão exagerados ok estão no perfeito direito deles mas tudo o que é scouting é com objetividade e eu também posso achar e tu podes achar que realmente não merece aquele atributo ou que merece mais isto é não podemos estar recusar algum jogador de estar com um atributo exagerado sem ter em conta todo o resto das circunstâncias que é a subjetividade e a limitação em termos de tempo e a quantidade de jogadores que temos para observar aqui está a justificação para essas diferenças que possam haver Sim acabo por dar aqui alguns exemplos vou-te-os dizer só mesmo por curiosidade de estar Emi Filipe Soares Nuno Sanz Sequeira Guedes do Vitória de Guimarães pronto isto eu também entrando aqui neste assunto isto é um bocado relativo porque mesmo tu na realidade tu observas um jogador dizes que ele vai ser um craque e depois não sabes o que é que acontece pelo meio o jogador passado três meses se calhar não está nem a metade daquilo que tu esperavas portanto isto isto o scout é sempre relativo nós temos as melhores indicações e a partir daí é a nossa experiência a falar não quer dizer que seja o mais correto há apostas que dão há outras que não e no vosso caso é exatamente igual certeza Sem dúvidas passando aqui temos que ter em conta que nós temos um período limitado em termos de trabalho de observação de edição para uma grande imensidão de jogadores portanto é natural que este tipo de situações que os jogadores que possam em três meses ou em dois meses não dar aquilo que nós esperávamos temos de arriscar o scout temos de arriscar neste caso até pensei que ele ia dar o caso aqui do Florentino ou do Jets jogadores que se esperava tanto e que é a realidade e que se esperava tanto e que entretanto não deram aquele salto qualitativo que se esperava mas isto se calhar daqui a um ano estamos a ter aqui outra conversa em relação a eles isto é como tudo antes de passarmos aqui uma pergunta que eu achei muito interessante aqui do Rodrigo Marques vou-te perguntar vou-te pedir uma coisa nós antes aqui do Direto estávamos a falar e estávamos-me a dizer que nesta fase já entregaste uma série de questões mas como é que se processa mesmo isso tudo nesta fase ou seja aquela conversa que estávamos a ter antes acho que é importante as pessoas perceberem ou seja que no mercado de verão se calhar tu em vez de estares de férias tens de estar a trabalhar imenso se calhar mais até do que os próprios departamentos de observação dos clubes se calhar em janeiro nós enquanto scouts temos algumas questões mas tu ainda tens que colocar dados e colocar históricos e tudo mais portanto gostava só que relatasses um bocadinho a experiência só para contextualizar aqui a malta e depois passar aqui uma pergunta do Rodrigo Marques ok ok em relação ao trabalho que nós desenvolvemos a base de dados é acho que muitas das pessoas não têm noção da quantidade de informação que nós estamos ensinando na base de dados para terem alguns exemplos que possam não imaginar tudo o que é assistências mínimas assistências médias assistências máximas os equipamentos normais que nós temos de preencher os derbys rivalidades não há só rivalidades porto enfim que é o que você não deve ensinar como porto boa vista ok e isto em primeira liga segunda liga campeonato de portugal hashtag de clubes acrónimos de clubes diminutivos nicknames alcunhas é para tudo que tu possas imaginar que existe no jogo é tudo inserido normalmente portanto temos de ter atenção que nós além do processo de observação que é como disse várias divisões diferentes e imensos jogadores ainda temos de preencher toda esta informação portanto nós depois definimos aquilo que nós já andamos a trabalhar vou dar aqui pelo exemplo que nós andamos a fazer nesta fase em abril neste momento não estamos a trabalhar em atributos estamos simplesmente a atualizar históricos daquilo que já é possível distrito e tal e campeonato de portugal estamos a atualizar transferências que entretanto aconteceram nesta fase entre fevereiro e agora abril estamos a atualizar acrónimos atualizar derbys atualizar assistências todo este tipo de informações a corrigir erros como é lógico que existem de cores em clubes etc e tal e tudo mais tudo o que é este trabalho menos vistoso que é a realidade tudo o que é este trabalho menos vistoso estamos agora a dedicar um mês um mês e meio a só fazer isso portanto e só depois só lá para junho julho é que começámos efetivamente a trabalhar em criação de jogadores atualizar capacidades atualizar atributos criação de novo staff atualizar mesmo porque há vários há vários casos de cargos e tudo mais que são inseridos como novidade para o próximo FM que as pessoas não fazem ideia e que nós em junho ou julho já temos de estar a procurar informação a criar jogadores a criar staff neste caso para fazer este tipo de trabalho meses antes além daquilo que é mais vistoso que é os atributos as transferências e portanto a nossa forma de trabalhar atualmente é dividir um bocadinho por meses e por fases aquilo que nós realmente temos de nos dedicar a fazer como disse agora as coisas que não são tão vistosas e só a partir de junho em diante é que sim já fazemos aquilo que qualquer pessoa vê e gosta neste ano Olha Carlos só aqui um à parte na quinta-feira passada foi quinta-feira penso este trabalho também já é muito na quinta-feira estivemos com o José Boto e estávamos aqui a falar de uma questão sobre os scouts dele e ele dizia que gosta e que para ele os scouts dele não têm que ter medo e têm que ter crença nas suas ideias e não ter medo de errar e neste sentido eu pergunto como é que é no teu departamento e não sei se há alguém mais acima neste caso se cobram muito quando vocês erram é assim cobrar não cobram por uma razão simples quem está acima de mim e do Bruno é o responsável de toda a pesquisa mundial aquela pessoa que é o responsável dos desresponsáveis digamos assim e ele eles não podem ele não cobra por uma razão muito simples porque eles têm emoção melhor que ninguém da inensidão que é a base de dados e de todo o trabalho que é desenvolvido erramos como qualquer um erra é impossível não errar é impossível apostarmos mais e que não dão nada ou que apostarmos pouco e depois dão muito mais é impossível é humanamente impossível nós conseguimos ser izinhos mas eles não cobram não criticam não criticam erros que nós possamos cometer porque temos de diferenciar uma coisa completamente diferente é errar-se de forma constante e errar-se muito isso é natural que alguém tenha-nos de falar agora isso não vai acontecer nós somos sérios no trabalho que fazemos portanto não é por falharmos em determinados jogadores e quando digo falharmos é nós acertámos e falhámos simplesmente os melhores acertam mais do que entre aspas os piores porque tudo isto que é scouting acaba por ser um bocadinho entre aspas foteologia no que é os mais pequenos acima de tudo os que estão em uma série de circunstâncias para dar aos jogadores ou não portanto indiretamente à questão que tu me falas não ninguém nos critica de franqueamento por falharmos porque lá está falhámos mas falhámos de forma natural falhámos pouco em qualquer pessoa tendo em conta a base de dados exatamente a tua equipa mexeu muito ao longo destes anos não ou seja eu pergunto isto por uma razão pergunto por uma razão simples porque normalmente o pessoal que entra novo tem tem normalmente uma margem para errar um bocado maior e tu de certeza que notas isso e acho que é importante também percebermos sim sem dúvida é assim ao longo destes eu e o Bruno estamos desde 2015 e já estão centenas à vontade de outras pessoas diferentes certamente já passaram neste momento somos 40 pessoas cerca de talvez uns 10 já nos acompanham há imenso tempo mas do resto são pessoas que nos estão conosco há um ano dois anos relativamente recentes e depois vai mudando porque também as pessoas vão isto é um trabalho cansativo há que dizer a verdade porque como falámos nós nos meses de verão estamos o Bruno e o Bruno estamos muito tempo confinados a editar connosco acompanham também os assistentes de pesquisa mas que estão logicamente menos horas e tudo isto cansa fazes um ano dois anos isto cansa e é natural que as pessoas queiram algumas delas queiram optar por sair portanto é natural que vai rodando pessoas mas ainda assim há quem anda aqui por duro e aqui continuamos a editar olha passar aqui dizer aqui ao Peter ao Peter ao Marco Pereira ao Dino para aguardarem mais um bocadinho as questões deles que já colocaram porque também vão de encontro àquilo que temos preparado e antes disso temos aqui duas perguntas que eu acho que são interessantes e que não temos aqui preparadas o Rodrigo Marcos pergunta quão difícil é avaliar árbitros e depois o Firmino Santos pergunta também quais é que são as principais características para avaliar em um guarda-redes quais são as coisas que mais se tem de destacar neste caso são duas questões fáceis de resolver que é em relação aos árbitros nós temos uma pessoa na pesquisa que curiosamente está a dar os primeiros passos como árbitro como tal não há melhor pessoa para tratar dos árbitros que não uma pessoa que é árbitro como tal nós temos confiança total nele é uma pessoa que já está connosco há vontade de dois anos três anos quase nós temos total confiança no trabalho que ele desembol é uma pessoa que já é a prata da casa digamos assim e aí delegamos essa tarefa essa função que ele faz com todo o grado porque digamos que é a praia dele é tratar dos árbitros como tal foi a melhor decisão que podíamos ter tomado em relação a isso em relação aos guarda-redes é uma situação idêntica eu confesso que avaliar guarda-redes não é algo que me fascine acho que posso falar pelo Bruno que ele também não gosta muito de avaliar guarda-redes como tal também nós temos uma pessoa que nos auxilia nesse capítulo tanto a dar-nos dicas de como deve ser construído o perfil de determinado guarda-redes porque como disse não é um jogador que nós gostemos muito de passar então como essa pessoa é treinadora de guarda-redes dá-nos uma grande ajuda porque além de conhecer ou de ter um baixo conhecimento dos guarda-redes da primeira liga e segunda liga alguns é é é falar de forma mais específica de como de como deve ser retratado o guarda-redes no jogo porque eu confesso poucos guarda-redes façam tributos muito poucos porque de facto é uma posição que a mim não me fascina eu acho que é uma posição muito específica do jogo do futebol e como tal acho que deve haver pessoas também específicas para esse tipo de trabalho porque essas pessoas é que realmente entregam qualidade à observação de guarda-redes e acho que devemos aqui diferenciar e por essa razão é que felizmente temos essa pessoa a auxiliar-nos e é que tem dado mais essa ajuda nos guarda-redes do futebol menos olha vou-te colocar aqui uma questão e depois vou introduzir aqui de outra forma isto em relação aos árbitros aproveitar esta questão em relação aos árbitros os vossos tutoriais incluem estas questões ou seja de que forma é que devem quantificar os valores e eu falo disso também porque já há pouco fiquei com essa questão aqui para dentro de mim de que forma é que vocês quantificam os valores psicológicos não há de ser tão fácil como aquilo que vocês conseguem ver sei que tem alguns valores a nível psicológico no mapa das características e não sei se também é por experiência se não faço ideia refere-se em termos de termos psicológicos dos jogadores sim exatamente e neste caso pronto vai de encontrar a questão dos árbitros quais é que são os valores que quantificam se também recebem essas indicações ou não em termos de árbitros árbitros e mesmo staff isto é não referindo a treinadores colocando o treinador de um papel à parte ok staff e árbitros nós não conseguimos estar a definir atributos específicos a uma grande maioria deles acaba por ser pá é um trabalho megalómano não conseguimos estar a dedicar-nos ao mesmo tempo que dedicámos os jogadores a árbitros e staff portanto em termos de staff para um treinador uma vez mais e árbitros nós colocámos de parte e tratámos mais em termos de gestão de nomes e de inserção de novos árbitros e tudo mais sendo que como disse em termos de árbitros pá confiámos até a 100% no colega que nós lá temos apesar de fazermos sempre uma supervisão lógica mas isto trabalha assim na base da confiança também em relação aos atributos psicológicos dos jogadores acaba por ser relativamente simples que é em termos de observação quando fazes a observação dos jogadores já tens de ter observação e construção no relatório que estão sempre de analisar a forma tática ou a forma psicológica que o contrabalha porque os atributos psicológicos no jogo não são nada mais que muitos deles o comportamento tático do jogador relativamente a outro tipo de comportamentos e falto em atributos mais psicológicos literalmente psicológicos da adaptabilidade de novos países pronto da forma desportiva com que ele trabalha da dedicação esse tipo de atributos aí trabalha-se completamente na base da subjetividade daquilo que nós conseguimos ver do jogador porque tu não consegues perceber através de uma análise seja no terreno seja em vídeo como é que ela é fora de campo isso tu não consegues perceber agora o que tu consegues perceber numa análise ao vivo e que ajuda em termos de construção de atributos psicológicos é muito da atitude que ele realizou o comportamento que ele tem na reação à perda e esse tipo de características mais pessoais em cada jogador tu consegues transportar para a base de dados de forma fácil na observação ao vivo características tu não consegues ver tu não consegues tirar com exatidão a atitude ou comportamento em termos de capacidade de trabalho de um jogador ou a capacidade de reação psicológica de um jogador à perda e quando alguma coisa acontece em jogo que não fosse que ela não esteja preparada tu não consegues vê-lo em vídeo é muito difícil tu ver todo um jogador em campo porque por norma o vídeo acompanha o comportamento do jogador quando está sem bola e portanto esse tipo é importantíssimo ver a observação ao vivo é primordial porque só consegues ter um atributo mais bem refinado se tu veres ao vivo caso contrário vais completamente na subjetividade isso evitamos ao máximo tudo que é características diretamente psicológicas e que é fora de campo não temos grande hipótese tem de ser mesmo tem de ser mesmo a subjetividade e um bocadinho ler notícias perceber se o jogador está normalmente no ensinio se não está atitudes que ele tem fora de campo baseámos um bocadinho nesse tipo de características para para definir esse tipo de atributos que julgo ser a melhor pronto a melhor via que nós temos para definir esse campo olha Carlos passar aqui uma questão que está aqui do Luís Cunha e que vai-me ajudar aqui a introduzir a outra pergunta o Luís Cunha de forma bastante humorística pergunta-te se depois desse trabalho todo ainda jogam FM ou se é tipo ginecolista pronto e é assim eu estava a meter esta questão por uma razão simples quando estavas a falar ali dos guarda-redes dizes que não é a tua praia e eu vou vou meter a questão de outra forma tu se ainda jogas não é? de certeza que ainda jogas que características é que tu gostas de ver ali no guarda-redes e que tu achas que são essenciais ali dentro do jogo então é o seguinte em termos de jogar ou não eu confesso que jogo muito pouco este ano em que nós estamos mais confinados acabamos por por matar vizinhos jogámos muito menos intensidade jogámos a terna porque nós estamos muito desastres e acabámos por não querer ver o jogo tão regularmente à nossa frente nos períodos em que temos menos trabalho portanto em termos de jogar reduziu-se mas ainda jogámos acaba-se sempre um bichinho que nós somos incapazes de não jogar em relação aos atributos guarda-redes eu julgo que isso é um bocado universal o que eu gosto mais no guarda-redes é a capacidade que ele tem de posicionamento a capacidade que ele tem de jogar com os pés a agilidade como é lógico em situações o que ele tem em situações de pressão em situações de um contra um claro o jogo de mão jogo aéreo que é importantíssimo em qualquer jogador a comunicação acho que são tudo atributos que são universais no qual nós observamos um guarda-redes quando queremos perceber um guarda-redes que possa atingir ou não o topo acho que são atributos universais e são características que definem muito da capacidade que um guarda-redes tem outros níveis ou não portanto estas são mais ou menos as características que eu mais que mais gosto não guarda-redes eu não sei mas vou-te colocar esta questão porque vai de encontro ali um bocadinho ao que estávamos a falar a bocado nesta questão dos atributos psicológicos do jogador não sei se concordas mas um dos atributos mais importantes e daqueles que acho mais importantes é a capacidade de concentração e se calhar já te debateste ali algumas vezes com essa questão como é que resolveste tem valores definidos também ou é mesmo eu volto a bater porque acho que é uma questão importante percebermos de que forma é que vocês conseguem mesmo quantificar isso porque para nós enquanto scouts nem sempre também é fácil chegar a essas questões como tu dizias não é fácil perceber o lado social mas dentro de campo e tu se calhar na observação mais inoloco consegues perceber melhor mas se calhar nem sempre tens essa oportunidade os atributos de concentração e determinação já consegues perceber mais facilmente mas concentração é complicado mas ao mesmo tempo acabamos por tu consegues perceber um bocadinho em termos de comportamento do jogador a forma perceber se ele é muito concentrado ou se é regularmente concentrado nas ações ou não pela forma como ele rapidamente executa como ele antecipa as situações a perceção que ele tem do jogo que o rodeia tudo isto são pistas que nos dão para aprimorar esse atributo porque um jogador que seja um bocadinho lento ou que falha em algumas destas características vai ter um menor índice de concentração porque um jogador que seja altamente concentrado acaba por diretamente ser melhor nestas características portanto tudo isto a concentração acaba por ser subjetivo também mas acaba por ser um bocadinho um misto de várias condicionantes que ele tem enquanto jogador é assim que nós definimos esse atributo é observando e comparando várias características a capacidade de visão de jogo a antecipação posicionamento a prestação de espaços tudo isto as características mais táticas do jogador é como nós definimos a concentração em campo e isto diferenciando concentração e postura que é a capacidade que o jogador tem quando sob pressão isto são coisas completamente diferentes agora em termos de concentração propriamente dita é um bocadinho isso que nós nos baseamos olha passando aqui temos aqui uma questão uma questão não um feedback aqui do Vítor Sobrino adjunto do Shakhtar que pergunta pergunta-te porque é que ele tem um rating tão baixo no RFM essa pergunta é fácil de me descartar porque ele está agora sobre a alçada do nosso colega ucraniano daqui eu posso garantir que ele saiu com boa capacidade agora como ele está a ser trabalhado na Ucrânia não posso garantir porque isso é o meu colega que trabalha mas tal como disse tudo o que é atributos de tudo o que é atributos de staff traça imensa desculpa ao Vítor Sobrino e a outros adjuntos mas é impossível nós irmos triar e traçar atributos muito específicos neste staff muito complicado porque é uma imensidão de trabalho que nós temos e adjuntos e fisioterapeutas e observadores estarem com esse tipo de atributos definidos até porque como é lógico também é complicado nós não estamos a observar adjuntos não conseguimos tão facilmente traçar atributos adjuntos como traçamos atributos de por isso tudo isto ajuda a que o rating do Vítor seja um bocadinho mais baixo do que o versículo mas eu vou lhe dar uma palavrinha ou como é o ucraniano agora colocando entre a espada e a parede o Alex Jesus também mete uma boa questão começou agora um save com o Canelas 2010 e acha um absurdo o macaco de só ter 17 de agressividade como é que ele não tem vindo era espectável essa questão é uma boa questão de facto eu posso assumir perfeitamente que ele até poderia ter 20 mas eu posso garantir que ele tem 20 no tipo de característica que está oculta no jogo que é em termos do jogo dele ser o mais correto ou não seja como for em termos de agressividade isto é tudo vai tudo de encontrar a nossa capacidade de estender ou de conseguir esticar os nossos bracinhos por todo o lado ok que é um jogador entre aspas conhecido mas acaba por não ser numa equipa que tem o mesmo foco como tem uma primeira ou uma segunda liga são sempre coisas que nos podem escapar ou que nós em determinado momento achámos que não deveríamos colocar um vinho em alguma circunstância seja em comparação com outros jogadores com outras bases de dados tudo isso pode ter mil e uma explicações mas posso garantir que se calhar vou dar um ajustezinho e puxar um bocadinho mais o atributo de um macaco para fazer a vontade mas 17 não é que sejam mal não é que sejam mal 17 porque já está num atributo elevadíssimo sim sim e já deve ter umas quantas pulsões e o treinador deve ter umas vezes no teclado de certeza olha passando aqui às nossas questões seguindo em frente vamos passar aqui um bocadinho mais à fase de observação ou seja quantas vezes e isto já vai de encontro aqui a questões que já nos foram colocando penso que foi o Peter penso eu deixem-me confirmar o Peter exatamente o Peter o Peter o Peter não sei ok não interessa passando aqui à frente porque isto vai de encontro algumas questões que foram colocando quantas vezes tem de ser um atleta observado até se ter uma avaliação final existe algum limite de observações idealmente como disse anteriormente idealmente nós deveríamos ver um atleta 3, 4, 5 vezes para termos uma opinião completa e em vários contextos possível isto é o contexto ideal que é o contexto que nós devemos fazê-lo quando observámos para um clube para um departamento de scouting este é o contexto ideal porque tens de ter uma avaliação muito concreta do jogador agora nós estamos aqui no FM temos de definir prioridades ou vemos cada jogador 3, 4, 5 vezes e temos opiniões concretas de alguns jogadores ou vemos os jogadores uma ou duas vezes e temos o máximo de jogadores que conseguimos observados e ao vemos uma ou duas vezes o jogador não vai ficar mal observado o jogador não vai ficar com os atributos errados pode ficar sim como aconteceu uma questão de há pouco que o jogador que deveria ter 14 a passe e tem um 12 jogador que tem 14 a passe e se calhar merece um 15 ou um 16 ou merece um 13 pode aqui haver uma diferenciação mas há muitos outros que vão estar perfeitamente bem observados e que nem era preciso observar muitos mais jogos portanto nós em contexto ideal temos de observar mais jogos claro mas se nós queremos fazer evoluir a base de dados se nós queremos um jogador mais completo um jogo mais completo e fez mais atributos acedidos e realço que houve um incremento absurdo de jogadores de 8 mil para mais de 25 mil de 2015 para 2020 existia um incremento de competições e e continua a haver um incremento de o público em geral querer por tal que nós não temos hipótese ou vemos o jogador idealmente nesse número de vezes ou então vemos uma ou duas vezes traçamos o melhor possível e realço não está e passamos para outros jogadores por isso não há um limite não temos um limite quem serve beneficiado disto tudo acaba por ser um bocadinho assistente de clubes porque esse sim tem entre aspas a obrigação e mais à vontade para analisar perfeitamente o jogador porque estão a tratar daquele clube portanto podem traçar uma análise bastante completa a cada jogador portanto há melhores claro que há equipas que estão melhores analisadas com outras de diversas circunstâncias isto esta pergunta também foi o Dino Santos que colocou e ele fala aqui da questão de haver o caso de jogadores que possam ter um jogo mau e sofrer com os atributos claro mas isto é como é como é como em tudo no departamento de scouting real há uma margem de erro tens o azar de ver um jogo mau se alguém te falou bem do jogador é diferente não é? se te falam bem do jogador e dizem que um bom jogador tu vais rever porque achas estranho agora de outra forma tens uma margem de erro e se calhar isso não acontece na primeira liga por exemplo ou na segunda se calhar são jogadores que tu controlas mais agora a um nível mais baixo primeira liga nós estamos mais à vontade agora segunda liga vamos estando mas principalmente CPA nós temos de pensar e ver realmente o que é que tem mais valor se é nós arriscarmos a um ou dos jogadores que não estarem muito bem retratados porque tiveram um jogo mau ou pensar os outros sete ou oito ficaram razoavelmente bem retratados porque se tiveram a um nível normal e conseguimos retratá-los mais ou menos como são na realidade portanto nós temos um bocadinho de priorizar e honestamente e tenho a certeza que uma baixa da percentagem da comunidade concorda connosco que é muito melhor tu teres os oito ou novos jogadores do plantel bem feitos e arriscar em um ou dois estarem com um jogo pior e assim serem mais ou menos prejudicados porque nós mais tarde vamos acabar a rever e mais tarde vamos acabar a aprimorar porque um jogador que quer inserir os atributos agora mas vão ser atualizados à posteriori pode demorar podem mas vão ser atualizados à posteriori isto não é um trabalho contínuo um jogador que fazemos atributos aos 19 anos não vai ter os mesmos atributos quando tiver 27 ok agora tudo tem de ser feito com paciência e com tempo e um bocadinho de paciência da comunidade em relação a isso porque são muitos jogadores nós temos de arriscar e temos de arriscar a ter esses jogadores que têm um jogo mau e que são um bocadinho prejudicados mas pensemos são prejudicados mas é sempre muito melhor do que ter os atributos que é o que acontece quando não tem atributos olha isto o Tomé de Almeida respondendo aqui ao Tomé de Almeida ao Alex Jesus em relação ao Alex Gonçalves em relação ao facto de saber como é que é o trajeto até chegar à tua posição aconselho depois a verem o direto no final porque essas questões já foram respondidas e vamos seguir em frente aqui na próxima questão a partir de que idades é que são obrigados a observar os atletas e por que motivo é assim nós observamos a partir do talão de sub-19 abaixo de sub-17 e mesmo o próprio sub-17 sub-17 e sub-15 vamos vendo a espaços jogos de seleções jogadores mas vemos a espaços nós conseguimos ter impacto na base de dados retratar na base de dados colocar na base de dados portanto o que realmente te interessa concretamente falando é analisar tu sub-19 em dião aos jogadores que sejam no sub-17 e que atuam no sub-19 isso é o primordial porque é os que aparecem no jogo é os que temos de retratar sendo que no sub-19 somos limitados isto é observamos os 3 graus e a espaços temos jogadores de outros de outros de outros clubes com atributos e para isso temos também duas pessoas connosco que nos auxiliam nesse aspecto que é zona norte e zona sul pessoas que veem jogos de formação também como nós mas veem mais frequentemente jogos de formação e que portanto conseguem apanhar mais jogadores portanto serem mais amplos que só os grounds e assim contribuir um bocadinho mais para a base de dados é por isso que nós temos uma pessoa em cada em cada zona um bocadinho para auxiliar nisso para nos dar um boost em termos de análise ao sub-19 porque nós não conseguimos correr o sub-19 e ao mesmo tempo profissionais por isso é que focámos-nos mais nos grounds e depois temos colegas também que nos vão ajudando como veem a equipa está organizada um bocadinho para isto tentar responder às necessidades que a comunidade pede às necessidades que o jogo tem e um bocadinho tendo em conta todas as dificuldades que existem para observar esta imensão dos jogadores Olha o que é que é necessário para um jogador ser considerado o Under Kid Esta questão é engraçada é assim isto é fácil de responder em termos de que um Under Kid tem de ter algo é desperdício começámos lá por aí tem de ter algumas características sejam psicológicas como técnicas sendo que é mais fácil evoluir a nível psicológico que a nível técnico que os diferenciem completamente no contexto em que estão incididos vou dar um exemplo por exemplo o próprio Francisco Conceição colocas no sub-17 colocas o Francisco Conceição no sub-19 é um jogador diferenciado era um jogador que obrigatoriamente tinha de ser o Under Kid porque é claramente diferenciado perante os restantes jogadores temos o Berna do Braga sub-19 que é idêntico é um jogador que tu colocas naquele contexto é claro por ser diferenciado é uma ansiedade de eles serem um Under Kid é um bocadinho assim que nós definimos quem deve ser o Under Kid em termos de diferenciação a capacidade que eles mostram naquele contexto mas tem de ser algo de facto que faça valer a pena vou-te dar um exemplo concreto temos um um Gonçalo do Porto Sub-19 extremo e temos um Francisco Conceição logicamente são jogadores diferenciados mas logicamente o Gonçalo o Francisco Conceição tem de ser e são ambos extremos mas o Francisco o Francisco Conceição tem de ser claramente um jogador mais diferenciado com mais capacidade do Under Kid porque mostra valências tão técnicas como psicológicas e mesmo tendo em conta a idade que ele tem que o Gonçalo não tem e é é isso que nós temos de conseguir diferenciar e é assim que nós definimos quais devem ser os Under Kids e temos provas de que é um método correto temos o Trincão que já que agora foi para Barcelona e que já era um Under Kid o Fábio Silva do Futebol Clube do Porto e idêntico temos um exemplo de casos em que realmente comprovou-se isto basicamente tem de ser muito diferenciado não podemos falar em características em específico porque cada jogador é um jogador é injusto falarmos em características em específico para dizer que aquele jogador vai ser um Under Kid ou não mas temos de falar em termos de aquilo que ele revela tão técnico como técnico como psicológico naquele contexto e tendo em conta em termos de outros jogadores que nós também já vimos como é lógico é assim que nós definimos quem devem ser as próximas estrelas do FN Olha nós na semana passada com o José Boto tivemos aqui um um direto muito interessante e com um tema sempre algo controverso para quem anda neste meio em que tínhamos o talento e o rendimento e agora pergunto também a ti quais é que são os atributos que vos saltam à vista quando definem um talento e qual é que é a vossa definição de talento lá e de que forma é que percebem que mesmo sendo jovem o atleta não irá evoluir muito mais estando perto do rendimento máximo eu acho que falar em termos de eu acho que definirmos atributos em específico para separar talento ou não no meu ponto de vista é injusto porquê? porque tu não podes tu não podes crucificar um jogador que não tem determinadas características que tu até podes gostar porque ele pode ter outras valências a nível táticas ou psicológicas um extremo isto é um exemplo um bocado complexo mas um extremo pode não ser fortíssimo ou ser um ter fortes minhas necessidades em um para um conseguir quebrar facilmente em um para um o adversário pode não ser um grande destaque nisso e é extremo supostamente é uma das características que nós pedimos num extremo ser rápido conseguir quebrar facilmente o adversário conseguir surpreender conseguir se fazer a diferença no último terço mas pode ter parte disto e depois compensar tudo o resto em termos táticos em termos de compreensão do jogo leitura de jogo leitura de espaços atacar espaços apoiar em termos de construção ofensiva pode ter depois uma data de circunstâncias psicológicas ou táticas que fazem uma grande diferença portanto definirmos atributos em específico para percebermos se é um talento ou não de um ponto de vista é errado porque acaba por ser injusto para os jogadores porque cada jogador é um jogador e cada jogador tem o seu valor e os que realmente têm muito valor se nós pensarmos bem todos os underkits do FPM da mesma posição não têm todas as mesmas características ora bem não têm todos aquelas características transversais que os fazem dizer que aquele extremo direito é mesmo muito bom é mesmo muito diferenciado não porque cada um tem aquelas características diferentes é a mesma coisa que pensámos num avançado tens o 9 e tens o segundo avançado tens o 9,5 portanto tu não podes comparar da mesma forma um ponta de lança que seja muito bom e que tem um grande fardo de baliza porque tens depois um segundo avançado que pode ter uma excelente capacidade de raio de ação ofensivo pode ser muito forte em termos de apoiar na construção de procurar o espaço não podemos comparar de forma literal a mesma posição e por isso definir a mesma posição naquelas características que nos podem saltar mais à vista acho que tem de ser avaliado um bocadinho caso a caso e é um bocadinho através desta experiência desta quantidade de jogos que nós já nos vemos porque tu consegues aprimorar em termos de observação a quantidade de jogos fazendo formações claro evoluís em termos de analisar jogadores quantos mais analisas mais aprendes e é ver jogos que tu consegues ter cada vez mais experiência e conseguis comparar mentalmente e enquadrá-los mentalmente quando é que se aquele jogador está preparado para determinado nível ou não do meu ponto de vista é um bocadinho com a quantidade de jogos que tu vais vendo a quantidade de contextos diferentes eu procuro ver jogos de outros países também Uruguai Venezuela Argentina para ver outros países especialmente estes países que têm mais talento tentar fazer diferentes contextos quando observas cá em Portugal e observas também a primeira liga sub-23 portanto tu observando vários contextos diferentes tu evoluís em termos de comparação mental tu consegues ter uma grande perceção se aquele jogador está naquilo ou não dar o salto está em termos de poder ser um jogador que pode ser aposta na via que pode ser um jogador que pode ser uma aposta para um nível de baixo Portugal para esse tipo de características eu acho que consegues validar e consegues transportar para o jogo através de experiência e de observação através de veres muitos jogos e de comparares mentalmente para o jogador estar realmente ao nível ou não acho que é um bocadinho pela experiência em si de observação e não tal em específico é a experiência em si e claro tem jogadores que o próprio comportamento que eles mostram em campo e uma vez mais digo aquilo que tu vês ao vivo acaba por te ajudar neste tipo de perceção de possível futuro que ele pode ter porque claro depois existem várias variáveis que não podes controlar a forma como ele aposta de treinador a forma como o treinador trabalha podes falar também do contexto familiar ser estável se não é a gestão de carreira tudo isto dependendo tu podes ter um miúdo que é aos 18 anos um craque incrível chega aos 21 anos e está na distribuição tudo isto varia dependendo é de uma serra de circunstâncias isto tu não podes controlar por isso é que numa ponta a melhor forma de perceberes e enquadrar os jogadores é através da experiência de observação e cada vez observares mais e desculpa Carlos falaste aí de uma questão tocaste aí num assunto que eu acho que é importante também referenciarmos aqui falavas aí da questão de vocês terem que fazer muitas formações observar muitos jogos isto vai vai de encontro se calhar aquilo que nós às vezes não pensamos e vai de encontro a uma questão que temos depois sobre a desconfiança com que olham para vocês no vosso caso vocês têm que passar mesmo por muitas formações também principalmente o pessoal que está a começar ou seja o processo acaba por ser bastante idêntico ao mundo real neste caso exatamente eu considero que o departamento de scout que nos diferencia de forma negativa de um departamento de scout em real é a mesma forma como a avaliação do jogador é feita que é mais em termos não é lógico mais em termos de construção de relatório em termos de enquadramento perante o contexto em que o jogador vai jogar naquela determinada equipa e em termos de qualidade de observação em que vem as vezes que quiserem ou as vezes que forem permitidas de um jogador em que nós podemos fazer isso é verdade mas temos limitação em termos de tempo porque temos imensos jogadores para observar portanto acho que a principal diferenciação que existe em termos de departamento e que pode realmente aqui criar um bocado de crítica sendo que de um ponto de vista tem de ser uma crítica construtiva porque estamos a falar de dimensões completamente diferentes e de contextos de observação completamente diferentes porque não estamos a trabalhar por um clube não estamos a trabalhar por um contexto em específico estamos a trabalhar por uma base de dados e portanto sem uma base de dados tens de descarregá-la em formação como se possível por isso é que eu sinto que a grande diferenciação que existe é a mesma só essa para um departamento de scouting as pessoas são a mesma competentes as pessoas são a mesma qualidade de observação observam N jogos não podemos acusar de incompetência qualquer scout de futebol manager porque nós o que estamos a fazer é que não temos se calhar tão facilmente acesso a várias ferramentas como nós temos e claro a observação fora da nossa zona de residência acaba por ser um bocado complicada esse tipo de circunstâncias porque de resto sinto que nós estamos próximos da organização de um departamento profissional eu posso dizer que uma das dificuldades que eu tive mais quando entrei neste meio e que se calhar muitos outros também sentiram é mesmo a necessidade nós neste caso temos folhas de relatório e isto é comum a todos os departamentos temos as folhas de relatório e uma das dificuldades que nós temos é em quantificar as coisas ou seja dizer se realmente o miúdo por exemplo é bom em velocidade se é bom em aceleração ou seja o que eu também estou a ver aqui e é uma coisa que eu nunca tinha pensado nesta forma é a questão da quantificação ou seja não há de ser de todo fácil para quem está a iniciar e há de ser uma experiência muito engraçada e que se calhar até poderia ser uma coisa benéfica nos departamentos de scouting mesmo reais que é a questão da quantificação esse exercício há de te ajudar claramente a olhar para o jogador de outra forma não sei se concordas com isso sim sem dúvida claro que o texto é importante em termos de um departamento de observação é primordial porque permite ler o jogador de uma outra forma consegues principalmente expressar-te em termos de movimentos em termos de comportamentos do jogador de forma mais fácil do que por números isso é claro agora temos determinados atributos como tu falas e os atributos físicos é um atributo muito interessante de serem quantificados porque tu consegues ter uma melhor perceção da forma como ele resiste no contacto físico na forma como ele é forte a acelerar e forte na velocidade de ponta como ele é rápido ou não na velocidade de deslocamento acho que ajuda muito mais se forem quantificados e sim tu consegues no FM ter perceção ou conseguir orientar a definir bem ou a quantificar bem os jogadores com a inserção de vários jogadores nas mesmas posições por exemplo bem tudo ter que inditei há pouco que é e com a quantidade de observação que tu faz e dos jogadores que tu traças atributos tu acabas cada vez mais a ter uma base à desmental do que realmente no FM pese de velocidade tudo isso depende muito mediante a tua experiência de inserção de dados no FM olha o Bruno Oliveira faz aqui uma questão pergunta de qual é que é a fase mais dramática da vossa equipa de trabalho para a fase mais dramática no ponto de vista é a última porque quando temos a deadline final a nossa nossa equipa é dividida a nossa fase de trabalho é dividida em 5 fases por norma cada mês definimos tarefas cada mês temos uma data de entrega e para mim é mais dramático que é sem dúvida a última fase porque obriga-nos a estar sempre 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 em cima do assunto e voltar a um caso muito específico tu não consegues no campeonato de Portugal ter as equipas 100% atualizadas porque está sempre para haver movimentações de mercado e tu quando entregas a base de dados obriga-te quando aparece o jogo em novembro os clubes não estão 100% atualizados porque está sempre a haver movimentações e o que é que te obriga na última fase é além das executadas que já existe na primeira e segunda liga em termos de saída de treinadores que aparecem imensas vezes logo nas fases iniciais e que te obriga em cima de joelho a estar a atualizar o treinador e realça aqui um ponto que muita gente não se lembra que é não é fácil quando sai um treinador saber qual é que foi exatamente o staff técnico que saiu que nem sempre é disponibilizado nas redes sociais ou nos sites do clube nem sempre é fácil saber o staff técnico que entrou o novo estamos a falar de analistas e adjuntos e tudo mais em que por norma é disponibilizado mais aqueles papéis principais nós no FM temos de preocupar-nos em inserir aqueles papéis mais secundários tanto de analistas de jogo que são secundários mas muito importantes mas como também perceber se em setembro no final de setembro se já não saiu algum fisioterapeuta se já não saiu algum médico se já não saiu algum cientista de esporto algum responsável de observação todos os sondados são muito complicados e tu tens de garantir só porque são na última fase que tens as equipas o máximo que de alguma forma tens de garantir que está mais ou menos tudo atualizado principalmente os clãs superiores porque são que eles estão a gente ver e que dão a melhor imagem do nosso trabalho e isso é dramático e é muito complexo de fazer porque é muito complicado obter informação podem acho que perdi-te porque é muito muito difícil obter a informação seja a primeira liga segunda ou do campeonato de Portugal é complexo obter as informações se não for tirar um dos jogadores o campeonato de Portugal é um bocadinho mas tudo o que é staff é muito complexo muito complexo porque há pouca informação principalmente no campeonato de Portugal a informação é diminuta e depois tens pouco suporte dos clubes os clubes pouco te ajudam tens clubes que te vão dando umas dicas do campeonato de Portugal então regional também se fosse preciso davam agora primeira liga segunda liga tens pouco suporte tens pouco apoio dos clubes se não for nós termos conhecimentos nos clubes isto é nós preocupámos-nos sempre em ter pessoas em cada clube seja da primeira liga ou da segunda liga conhecermos pessoas porque no futebol o conhecimento é poder e se tu tiveres conhecimentos nesses clubes tu consegues pelo menos saber se aquela pessoa saiu se não saiu se entraram novos esse tipo de informações te parecem tão fáceis tão básicas e tão rápidas de dar tu não tendo pessoas nos clubes que te possam auxiliar que te possam dar estas dicas estás tramado não consegues atualizar a base de dados e esta complexidade é o que acrescenta valor à base de dados porque são informações complicadas são informações que muitas delas tu não encontras no 00 não encontras no facebook dos clubes não encontras no site dos clubes tu encontras porque tu tens conhecimentos em clubes que te dizem esta é a pessoa que ela saiu e tu então começas a ir a escavar começas a ir a procurar no google através dos nomes que eles te dão no próprio facebook linkedin pesquisas por todo lado e aí é que encontras as informações chegas a falar com as pessoas pedes-os é assim que nós trabalhávamos é a base mesmo destas informações a cargos mais complexos e eu gostava que as pessoas estivessem noção disso que é muito complexo a obter informação e que os clubes não nos ajudam muito, muito pouco ajudam criam mais problemas do que aquilo que ajudam e isso eu tenho pena e gostava mesmo que houvesse mais ajuda e quando digo ajuda é os clubes têm departamentos de comunicação nós não pedimos nada de extraordinário apenas pedimos nomes não pedimos sequer dados pessoais apenas pedimos informações básicas tais como esta pessoa continua a ser fisioterapeuta sim ou não basta isso e nem isso temos muito pouco muito pouco mesmo e gostava que as pessoas também percebessem este lado da moeda que não é nada fácil lidar e depois juntem isto tudo ao fato de tratarmos de tudo o que é observação e preenchimento de dados olha mudando aqui agora um bocadinho o chip e voltando aqui à conversa acho que já foste dando aqui algumas pistas sobre isso mas é importante referir observação em louco ou vídeo sem dúvida sem dúvida sem dúvida é ao vivo prefiro 500 mil eu por mim só via jogos ao vivo só que pronto não é possível mas tens uma percepção melhor em tudo que possas imaginar em tudo tens experiência como é lógico de observar bastante ao vivo e eu posso dizer o mesmo é muito melhor porque tu tens perceção de tudo que tu veas na TV porque a única coisa que tu não consegues é ver as repetições voltar atrás para perceber melhor o comportamento de determinados jogadores porque tirando isso tu ao vivo consegues perceber comportamentos que tu pela televisão não consegues porque a televisão foca-se na bola e não se foca na distância que determinados jogadores são dos outros da percepção que eles têm no posicionamento que tomam quando estão em organização defensiva ofensivo em transição tudo isto de características que é importante depois para avaliares um jogador e avaliares comportamentos só consegues isso ao vivo não consegues isto via vídeo por isso é que via vídeo claramente via TV claramente via ao vivo é claramente a melhor opção não tenho dúvidas acho que nesse ponto e tens essa experiência também muitas das vezes e muitas das técnicas que me foram ensinando é mesmo olhar para aquilo que não acontece ou seja para aquilo que as pessoas não veem esses fatores um scout neste caso tem que observar o jogo de outra forma dizia o José Gouto na quinta-feira estava a dizer isso muitas das vezes eu falo com o treinador a seguir e ele viu o outro jogo porque eu não vi eu estive a ver outras coisas e o scout tem mesmo essa questão que tu estás ao vivo permite ver o comportamento do atleta quando não tem bola como é que ele se posiciona como é que não se posiciona na televisão vejo a câmera a virar e só vejo aquilo pronto e vejo onde é que há a bola esses fatores também devem ser muito importantes quantas vezes e certamente que imensas pessoas de scouting já esperançaram nisso a bola está de um lado oposto entre aspas à zona para onde estás a observar estás a analisar outro tipo de comportamento estás a perceber outro tipo de comportamento algo te chamou a atenção estás a perceber o que é que está ali a passar para tentar perceber essas coisas e tu na TV não consegues isso e só reafirmo aquilo que tu disseste é outra coisa tu o veres ao vivo dá-te muito mais ferramentas dá-te muito mais qualidade ao serviço olha vou-te pedir só aqui se tem exemplos de atletas que a vossa avaliação tenha contribuído para uma maior valorização eu não sinto eu não sinto que seja justo nós atribuirmos uma determinada avaliação de um jogador ao seu na realidade não sinto isso porque é injusto até porque todo o trabalho que existe é algo do atleta nós simplesmente observámos previamente como foi o caso do Treincon como foi o caso do João Félix são casos que nós já anteriormente tínhamos observado e como falo deles falo de outros agora recentes como Francisco Conceição em que está a dar cartas na sub-19 e ele ainda e este tipo de situações acaba por ser injusto de nós dizermos que foi graças a uma observação nossa que ele começou realmente a disputar na realidade não o trabalho é todo do jogador e do treinador como é lógico são eles que trabalham diariamente são eles que a responsabilidade é deles a nossa observação a nossa responsabilidade é observar a nossa responsabilidade é tentar garantir que aquele jogador tenha a visibilidade que merece porque em termos depois se ele dá cartas ou não o mérito é do jogador da mesma forma que o mérito é do jogador quando ele ou não só quando ele não dá cartas naquilo que nós apostamos porque nós ativemos muitas vezes potenciais nos jogadores e infelizmente não dão em nada ou demoram a aparecer e isso são muitas circunstâncias que dependem tanto pode ser do jogador como pode ser do treinador como pode ser do contexto familiar há muitas circunstâncias portanto quando atinge o pico o valor só é um é do jogador e do treinador eu não posso não quero roubar créditos de ninguém não quero mesmo independentemente ter havido algum jogador que possa ter sido contratado graças à nossa avaliação o mérito é dele acho que nisso tu concordas e eu já ouvi uns quantos scouts já falar nessa questão porque há muita gente que diz que este e aquele foram descobertos porque saíram no FM e eu concordo com o que dizem e percebo do teu lado também eu acho quem trabalha neste meio dificilmente muito dificilmente um jogador desses não vai estar no radar dos scouts acho que isso é muito difícil Lewandowski o João Félix falas agora no caso do Conceição são jogadores que dificilmente já não estão no radar dos scouts agora como é óbvio o FM tem a proporção que tem e dá para chegar a mais pessoas como é óbvio as pessoas falam e há muita gente a jogar tivemos agora o recorde de jogadores online ao mesmo tempo e como é óbvio as pessoas também vão conhecendo a realidade foi desta forma que eu fui conhecendo muitos jovens talentos não quer dizer que fui eu pelo FM que eu descobri não, não fui certeza que não certeza que não acho que a única diferença é que são jogadores que não estão tão rotulados pela imprensa e por isso é que acabam por ser mais desfinecidos entre as coisas mas eu sinto também que não quero retirar o crédito e acredito que há apostas que nós fazemos que até podem que são apostas de clubes pronto de renome mundial não digo o contrário ok pode haver apostas nossas no entanto sinto que uma grande maioria deles são mais jogadores que não são tão rotulados pela imprensa mas que não deixam de ser conhecidos ou minimamente conhecidos por muitos dos departamentos de clubes isso também tem de assumir que é uma realidade simplesmente não são tão rotulados e por isso acabam por ter mais dar aquele clique na comunidade eu acho que concordas com uma coisa que é nós entre scouts não estamos a dar a proporção de este jogador vai ser o Messi ou o Ronaldo ou o Fico nós comentamos entre nós fazemos os nossos relatórios temos a noção do que fizemos se daqui a uns anos der deu é diferente de uma realidade de um jogo que tem as proporções que tem como é óbvio consegue chegar a pessoas agora não é por aí que deixaremos de saber quem é isso eu concordo perfeitamente contigo passando aqui a uma questão que estamos a entrar nas questões que eu sei que nós falávamos que se calhar não iam ser interessantes ou que se calhar não deviam ser respondidas porque pronto é o que é não é? temos aqui uma uma questão nossa ainda que é sobre o vosso trabalho já houve pessoas a falar nisso e acho que é uma questão que tu também gostarias de falar de certeza se o vosso trabalho é algumas vezes desconsiderado por viver num mundo virtual sentes que o virtual não está assim tão distante da realidade? do meu ponto de vista como disse anteriormente não sinto que seja que o nosso trabalho seja da realidade não sinto mesmo fazemos um trabalho idêntico e com menos ferramentas e tudo o resto portanto em termos de diferenciação foi que eu expliquei há pouco o que há já grande de diferenciação agora em relação à desconsideração ou não eu sinto que não é tanto em relação ao trabalho que é desenvolvido em prol do jogo porque eu acho que isso qualquer pessoa quando dizem os alinhos na cara consegue perceber da proporção do trabalho da quantidade de pessoas que estão a trabalhar que não é assim megalómana para ir para o trabalho que existe e pronto tudo a qualidade que nós lá colocamos e a qualidade que vamos incrementando anda após anda a olhos vistos eu acho que qualquer um é incapaz de desconsiderar o trabalho que é feito e se o faz tem de repensar porque não faz sentido e ninguém pode ninguém pode desconsiderar um trabalho que é feito de uma forma absurda agora o que existe no ponto de vista é desconsideram em parte ou descredibilizam ou não acreditam tanto é o termo correto é nas pessoas que trabalham em prol do jogo isto é os scouts de FM de um ponto de vista são tão válidos tão competentes e tão bons a fazê-lo a observar quanto o scout profissional para mim isso não se pode não se pode colocar em níveis diferentes porque a qualidade é a mesma ambos erram ambos acertam ambos erram menos erram mais e em termos de quantidade de jogos observados em ambos os casos vem uma quantidade de jogos absurda vem no terreno vem em vídeo portanto eu não consigo ver aqui qual é que é a diferença porque em termos de experiência estamos ganhamos na mesma apenas não estamos a trabalhar para um contexto acho que é a maior diferença que existe estamos a trabalhar para um contexto específico não procuramos um jogador com um determinado perfil específico para um determinado treinador ou para um determinado estilo de jogo ou determinado de equipa mas trabalhámos de forma singular trabalhámos em termos de jogador vamos tirar uma fotografia do jogador e retratá-la em números e colocá-lo no jogo é um bocadinho assim que trabalhámos é a única diferença mais viamente que existe aqui na Comissical TFM por isso é a única coisa que eu sinto acho que não é tanto descrédito do trabalho que é feito porque acho que isso qualquer pessoa humilde e com dois dedos de testa consegue perceber que o trabalho é megalómano agora em termos de trabalho das pessoas acho que merecemos se calhar mais consideração e mais crédito porque de facto acho que o jogo e o merecemos olha temos aqui várias questões daquelas que falámos antes do direto e deixei-as aqui para o final porque está aqui em linha o Bruno Alves o Peter várias gente a perguntar basicamente as mesmas coisas se o Bruno Alves chamou-lhe os S-couts se achas que há a possibilidade de passarem para um departamento de scouting não sei se queres dar exemplos sobre isso e entretanto há mais questões também relacionadas com a tal questão que falámos também antes de haver a possibilidade de clubes usarem a vossa base de dados ou se já existe se calhar não convém falar sobre isso se já existe se não existe agora eu por acaso ontem dei-me ao trabalho estava a ver notícias ali pela internet e nem tinha noção que na Premier League os clubes usam a base de dados desde 2014 não fazia desde acho que aqui não é uma parceria com a esposa interactiva exatamente em relação à primeira questão à questão do Bruno eu só tenho a dizer que sim é possível e outros colegas já o fizeram e portanto nós temos pessoas que vão trabalhar em clubes profissionais que estão a trabalhar em clubes semiprofissionais estão a trabalhar com agências melhores mais provas daqui isto não consigo dar nós também temos pessoas que já trabalham em clubes grandes portanto seja na formação ou seja a nível sénior experienciar e a verdade é que sentimos que realmente é possível agora uma coisa garante que é o FM por si só não consegue fazer traçar o caminho ok é para a pessoa ter capacidade para traçar o seu próprio caminho e usar o facto da visibilidade que tem no jogo e o facto de estar a observar para um jogo que é tão conhecido e retratar em dados aquilo que se sabe observar aproveitar essas ferramentas para poder mostrar o seu trabalho e ir conhecendo pessoas entrando em clubes tentando procurar por via travessas entrar nos departamentos porque se for trabalhar com um FM e esperar que a oportunidade apareça isso não é possível porque a gente não consegue não conseguir scouts pelos clubes agora que é uma ferramenta importante que ajuda e que já ajudou pessoas a entrar em clubes pá disso posso garantir porque temos casos assim portanto melhor nós temos um colega que já trabalhou com um clube do CP da série D não quero referir o clube em si mas trabalhou na série D entretanto já não está lá temos um colega a trabalhar na segunda liga e ainda trabalha ok temos colegas que já trabalham no departamento de formação de um dos grandes ok dos três grandes e não foi só um foram três colegas portanto são aqui logo três exemplos que já vos posso dar de pronto da qualidade que aqui existe e temos também um colega que trabalha com uma agência em termos de observação portanto são aqui alguns exemplos que vocês têm de que de facto o trabalho no FM além de poder ser perfeitamente conjugado com estas atividades ajudam de alguma forma a credibilizar o scout agora que há pessoas que credibilizam mais ou não isso não temos hipótese só tanto de cada um agora que garantir-vos que de facto há quem credibilize isto de vos fazer provar porque estamos a falar em três contextos diferentes ou melhor e casos em que entraram e não estavam lá antes de antes de entrar para a equipa foi a posteriori cresceram no saio do jogo cresceram em termos de base de dados em termos de colaboração começaram a traçar o caminho e conseguiram as oportunidades perfeitamente possível em relação à tua segunda questão de clubes usarem a base de dados eu não te posso garantir se há gols ou não que usam a base de dados porque mesmo que haja é algo que é confidencial e que não poderia que os clubes não iam disponibilizar ou informar ao público seja como for que é uma mais-valia a base de dados do EFM eu não tenho dúvidas porque é uma base de dados tão boa que não uma base de dados como o Inestat simplesmente o Inestat mostram os vídeos e nós mostramos os números dos jogadores uma boa comparação em termos em termos de qualidade da base de dados eu não tenho dúvida pessoalmente do que falo do que é Portugal e de vários dos colegas que temos à volta do mundo em que são bastante competentes bastante competentes não tenho dúvidas da qualidade que a base dos dados têm e do uso fruto que poderia haver estamos a chegar aqui ao final tenho uma pergunta para ti ainda reservada e tenho aqui uma pergunta do meu companheiro do Lorin há pouco um bocadinho mais atrás falavas da questão de teres uma pessoa para os guarda-redes uma pessoa para os árbitros e ele pergunta se não tens também ou se não seria importante ter um treinador também envolvido nessa questão dos treinadores porque ele estava a dizer que mandaram-lhe o perfil dele no FM agora mandaram-lhe o perfil e ele nem sabia que tinha um perfil e que tinha uns atributos honríveis e daí essa questão é assim eu consigo posso dar duas respostas a isso primeiro em relação aos atributos começo ao mais simples os atributos variam tu para conseguir ter os atributos no FM inevitavelmente tens de estar ligado a um clube também de alto nível isto é naturalmente se estiveres num clube de nível mais baixo nós não te conseguimos colocar com atributos muito elevados independentemente da qualidade que tu tens os atributos nunca vão ser muito elevados em termos de treinador porque o jogo assume que como é treinador de uma equipa de baixo de baixo nível com atributos de uma poliga mesmo que nós definhamos atributos nós temos limites em termos de em termos de números não vamos conseguir como temos determinada capacidade para esse treinador mediante o clube em que ele está os próprios atributos têm um teto depois na própria base de dados e por isso nós não conseguimos eu colocar um e uma gestão de recursos humanos temos a 13 ok temos depois de conseguir pesar isso tudo portanto é normal que os atributos sejam um bocadinho inferiores mas quanto a isso nós não conseguimos melhorar porque tem a ver aqui um peso e uma medida na base de dados caso contrário nós íamos ter íamos ter a base de dados descontrolada íamos ter os jogadores de os jogadores e treinadores de distrital que estavam ao nível de primeira liga e não digo que os haja ok não digo que os haja apenas é que em termos de dados isso não faz sentido tem a ver aqui um peso há claro pronto exceções isso é lógico agora tem a ver digamos com uma linha orientativa e é isso que nós temos no jogo portanto em relação aos atributos consigo-me justificar bem mas posso dizer que ele é exceção mesmo ele é uma exceção porque ele é top a treinar eu vou falar com ele e vou perceber um bocadinho mais sobre isso para poder dar uns ajustecinhos agora em relação à questão de ter um treinador isso era fantástico era fantástico só que temos uma grande dificuldade que é trá-me se calhar mesmo analistas é complicado mas principalmente adjuntos e treinadores é muito complicado muito complicado termos pessoas para colaborar no jogo adjuntos e treinadores porquê? além de pessoas que por norma têm pouco tempo disponível para dedicar ao jogo aqueles poucos que avançam percebem a complexidade de dados e acabam a não conseguir dar conta do recado acabam por não conseguir avançar as fases de teste ou de adaptabilidade às ferramentas por isso claro que era algo que nós adorávamos tal como ter uma pessoa dedicada a equipamentos adorávamos ter uma pessoa que dedicasse a pôr os equipamentos o mais aprimorados possíveis só que simplesmente é um humanamente impossível que em termos em termos de pessoas interessadas tantas pessoas quanto nós necessitávamos mas claro era uma excelente ideia foi uma ideia que nós já tínhamos pensado no passado só que não é fácil mesmo esta situação dos árbitros e do guarda-redes são circunstanciais são situações que nos acontecem como esta de júnior são situações que pessoas que nos vão aparecer e nós vamos agarrando porque não é uma hora de conseguir arranjar pessoas dedicadas a determinados campos mas de ano para ano a ter pessoas dedicadas a isso olha entramos aqui na última questão que tenho para ti que tem a ver um bocado mais com a situação atual perguntar-te sei que aliás sei que porque falámos que dizias que entraste aqui numa fase de entregar algumas coisas e completar prazos de que forma é que prevês que isto que se está a passar do Covid-19 possa afetar o vosso trabalho na próxima versão do jogo eu sinto que em termos de afetar de trabalho muito isto é o único problema que vamos ter e o maior problema talvez será na fase final de entrega porquê? porque como dissemos anteriormente a fase mais clica é sempre a última fase e o que acontece tu na última fase por norma tens as coisas já a rolar e pronto são situações que vão acontecendo e à partida das circunstâncias certamente que os calendários e preparações para o jogo e preparações de equipas técnicas e equipas tudo vai ser alterado e tudo vai ser mais à posteriori e o que acontece nós na fase estamos tudo a entregar não vai estar muita coisa a ser construído a ser finalizado e isso aí é que nos vai apertar em mim será na última fase em que vamos ter de estar a fazer em cima de joelho e a tentar atualizar o máximo de informação possível o máximo de equipas possíveis e a tentar obter o máximo de informação num curto espaço de tempo aí é que nos vai complicar porque nesta fase que nós estamos mesmo até agosto não sinto que haja uma grande diferença comparativamente aos anos anteriores até se calhar tem sido melhor porque temos como os campeonatos agora estão em pausa temos mais tempo para nos dedicar a outras coisas que antes não tínhamos e por isso sinto que a maior dificuldade será mais no final Carlos aproveitar só o João Borges meteu só uma questão para terminarmos é sempre uma questão engraçada não abordámos muito porque acho que para nós em relação ao scouting não faz muito sentido mas para ti em relação ao jogo não sei se queres dizer alguma coisa apesar de já teres dado algumas pinceladas ele fala sobre os flops que eram promessas no scout do FM se tens alguma coisa a referir sobre isso claro que temos jogadores que pensávamos que iam dar muito mais mas não havia acabaram a não dar isso é inevitável posso falar assim de repente tenho um nome que me vem à cabeça foi o Miúdo que na altura nós apostámos bastante e parecia que tudo ia dar para ter um sucesso risonho e tinha foi o Bernardo Miúdo Ganês do Vitória mas também está na Turquia salvo erro era um jogo que estava estava a superar as expectativas e nós também sentimos que ele ia dar pra dizer que ia ter um futuro excelente era um wonder kid no FM da altura e infelizmente não deu o que deu mas é assim mas flops existe sempre flops é inevitável nós não conseguimos acertar em todos os wonder kids que colocámos porque lá está depois varia muitas coisas há muitas circunstâncias que nós não controlámos e certamente que o Bernardo foi provavelmente uma delas e portanto é inevitável os flops e aqui está um exemplo de um e que nós assumimos e certamente haverá mais mas é algo natural no scouting não conseguimos acertar em todos simplesmente procuramos errar o mínimo possível exatamente lá está é tal questão que eu digo é é o trabalho de scout isto faz parte de errar temos que ter margem de erro umas vezes acerta-se outras não umas vezes sai-nos um Freddy Adu outras vezes exatamente umas vezes acerta-se isto faz parte não há muito a dizer sobre isso chegámos aqui ao nosso final gostava muito de deixar aqui uma palavra de apreço porque para mim e se calhar para quem esteve a ouvir e vai ser uma coisa que eu vou referenciar e vou dizer mesmo que deviam deviam ver este direito porque foi uma experiência foi uma experiência única para perceber melhor o contexto e para além disso como eu digo isto para mim serve claramente como partilha de ideias e troca de experiências e como eu disse há pouco já me deste aqui umas quantas ideias mesmo sobre a quantificação há um bocado estava até a ouvir falar sobre sobre o facto de não haver muitas informações no CP estávamos já aqui a ocorrer algumas ideias ou seja isto acaba por ser importante mesmo para quem é scout é uma abordagem diferente mas que é muito importante o facto de não teres escrito e teres números também se torna um desafio muito aliciante e ainda por cima o FM é um jogo que até teve em baixa agora e está um passo de podermos utilizar e podermos fazer esse tipo de trabalho portanto para mim isto foi ótimo acho que foi uma excelente experiência e pelo que estive aqui a ver o pessoal esteve bastante ativo acho que toda a gente teve as suas respostas no devido tempo e como tal para mim foi excelente portanto só tenho a agradecer só tenho a agradecer a tua presença e mais do que isso agradecer a tua disponibilidade para para responder já tudo o que havia a responder e para partilhar já aquilo que sabes porque no fundo lá está é o trabalho de scout é este e é passar informações é os conectos é tudo mais e para nós é ótimo portanto da nossa parte foi excelente este direto e o meu muito obrigado eu é que agradeço a oportunidade em nome de toda a equipa desta de nós partilharmos um bocadinho mais daquilo que nós fazemos e principalmente de fazer perceber as pessoas da complexidade que existe deste lado que não é só atualizar equipas atualizar entradas e saídas e atributos acho que foi ótimo para fazer perceber um bocadinho do trabalho que era desenvolvido e além de vos dar uma palavra de apreço e de gratidão pela oportunidade também gostava de dar uma especial palavra a toda a equipa que tem colaborado connosco estes anos todos aos atuais colegas e mesmo anteriores porque todos eles fizeram parte deste crescimento absurdo triplicámos a base de dados e todos eles contribuíram imenso não sou só eu e o Bruno que somos o FM o FM é toda uma equipa que temos por detrás e é graças a eles que nós também temos e conseguimos evoluir da forma como nos evoluem portanto também quero aproveitar para deixar aqui uma palavra de agradecimento a todas as pessoas que nos ajudam todas as pessoas que mostram interesse em nos ajudar porque é também graças a vocês que nós continuamos a crescer de ano para ano e que a base de dados está cada vez melhor Carlos tudo dito obrigado e obrigado a vocês também tudo dito da nossa parte também é tudo relembrar agradeço a vocês que amanhã temos aqui que amanhã temos aqui connosco pelas 21 horas o treinador Pedro Ilhar da equipa sub-23 do Sporting treinadora de Júnior com uma abordagem sobre o sistema tático de três defesas também vai ser um assunto muito interessante numa vertente diferente e contamos com a vossa presença da nossa parte é tudo foi um prazer e boa continuação a todos tá tchau